Só na capital a Polícia Municipal vai ter 800 agentes nas ruas para garantir o cumprimento desta proibição. A Ministra da Presidência, Mariana Veira da Silva, garantiu hoje que as autoridades vão estar muito atentas mesmo àqueles arraiais que são considerados informais. Em articulação com os municípios que aliás já tinham tomado decisões relativamente às festas. Em articulação com as forças de segurança... Ponto, é bem, já passou!